Eu fui lá no meu rostado, lá no pé daquele mato, no rancho do Malmé E aí anoiteceu, eu fui lá naquele meu puxar lá pro cabaré É, pois é, pois é que é, o cara gastou dinheiro lá no bar do seu Malmé É, pois é, pois é que é, o cara bebeu caixacha lá dentro do cabaré É, pois é, pois é que é, o cara encheu a cara, nem cadou de uma mulher Eu fui lá naquele meu puxar lá no bar do seu Malmé E aí anoiteceu, eu fui lá naquele meu puxar lá no cabaré É, pois é, pois é que é, o cara gastou dinheiro lá no bar do seu Malmé É, pois é, pois é que é, o cara bebeu caixacha lá dentro do cabaré É, pois é, pois é, pois é que é, o cara encheu a cara, nem cadou de uma mulher Com uma cara de cachaça, todo mundo já tem raça, nem cadou de uma mulher É, pois é, pois é que é, o cara gastou dinheiro lá no bar do seu Malmé É, pois é, pois é, pois é, pois é que é, o cara encheu a cara, nem cadou de uma mulher É, pois é, pois é, o cara encheu a cara, nem cadou de uma mulher É, pois é, pois é, pois é que é, o cara encheu a cara, nem cadou de uma mulher É, pois é, pois é, pois é que é, o cara encheu a cara, nem cadou de uma mulher Fato! Fato! Fato!